A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu na noite de terça-feira, dia 7 de agosto, os títulos de cidadã e de cidadão catarinense à senhora Clair Castilhos Coelho e ao senhor Eurides Luiz Mescoloto em memória. A sessão foi marcada pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Os títulos concedidos foram originados por meio de duas leis estaduais propostas pelo parlamento catarinense. Clair Castilhos Coelho é natural do Rio Grande do Sul, formou-se em bioquímica e tem mestrado em saúde pública. Ao longo da vida tem tido uma forte atuação em prol dos cidadãos catarinenses com foco na defesa dos direitos das mulheres na área da saúde pública. Eu estou profundamente emocionada e honrada com uma distinção dessa natureza feita pela Assembleia Legislativa aqui do Estado. E é o coroamento, digamos, de toda uma trajetória que eu tenho de vida aqui em Santa Catarina, porque faz 45 anos que eu moro aqui já. Já Eurides Luiz Mescoloto atuou como agente pastoral, dirigente político e é um dos fundadores nacionais do Partido dos Trabalhadores, o PT. Destacou-se como presidente do BESC e da Eletro-Sul, tendo liderado importantes momentos nas duas entidades. Ele faleceu em setembro de 2017. O título de cidadão catarinense pela reconhecida carreira e contribuição com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina foi recebido pela viúva de Eurides, a senhora Eliane Schmidt. Eu recebo com muita emoção, com muito carinho, com muita gratidão, porque ele foi uma pessoa muito importante na política de Santa Catarina. Ele foi o primeiro candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores e construiu uma trajetória de militância, de luta em defesa dos trabalhadores aqui nesse Estado.